Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui no carro e venho aqui começar mais um vídeo com vocês. Vou estar compartilhando a minha rotina de dona de casa com vocês. Então bora comigo para esse vídeo, gente. Se você está chegando aqui através desse vídeo, Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse vídeo possa ser útil para você. Posso te abençoar, te inspirar aí no seu lar, tá bom? E deixa um joinha bem bonito para mim e comenta aquele coraçãozinho. Oi gente, olha o que eu estou fazendo, uma batata frita, sem ser na air fryer. Está tão bonita a batata que a gente comprou, que olha, eu falei, não resisto, vou fazer uma batata frita. Olha como está linda, ela está bem sequinha, sabe essa batata inglesa? Vai ficar uma batata frita deliciosa. Eu faço batata frita assim, gente. Coloco batata, coloco óleo, tinha que colocar um pouquinho mais de óleo, né? Mas vamos ver, ele começa a fritar. Aí ela vai fritando e aquecendo conforme o óleo vai aquecendo, sabe? Ela vai fritando e fica tão sequinha, fica muito gostoso, tá? E eu já lavei a loucinha que tinha sobrado a air fryer, que eu fiz janta ontem, porque o Felipe não tem vindo almoçar e eu tenho feito janta. Porque daí pelo menos a gente faz uma refeição assim em família, tudo juntos, né? E ele come uma comidinha caseira. Agora eu estou lavando a loucinha aqui do café da manhã. E estou lavando roupa. Agora eu vou ter que lavar as roupas, como eu tenho que lavar o uniforme do Arthur, então eu já aproveito e já lavo as roupas, né? Já estou com a roupa clara aqui, eu não tinha muita roupa branca. Ai, foi uma meia escura. Ai, ai, tá bom. Está vendo uma meia ali, gente? Tá bom, acho que eu não vi. Como eu não tinha muita roupa branca, tinha mais roupa clarinha, né? Aí eu coloquei tudo junto para bater, deixei de molho ontem. E aqui, ó, tem essas roupas aqui para estar recolhendo, ó. E o Arthur está brincando. Tem essas roupas aqui para recolher, que são os uniformes do Arthur, aí para não lavar só o uniforme dele, já lavo tudo e já adianto, gente. Tem que ser assim, né? Prontinho, gente. Já dobrei tudo, está tudo dobradinho, agora é só aguardar. Só ficou três pecinhas no varal porque está úmida ainda, tipo calçadinhos no bolso, sabe? Então é assim. E ó a minha batata, não precisou nem com mais óleo, ó, tá vendo? Aí a hora que eu vi que ela começa a dar uma douradinha, aí eu vejo que já está boa para tirar. E não faz muita espirradeira, ó. Se você deixa o óleo aquecer para pôr a batata, faz aquela espirradeira, né? Então eu prefiro assim, porque não faz muita sujeira no fogão. Não tem quase nenhuma espirradinha no fogão, ó. Tá vendo? Agora vamos ver. Demora uns 20 minutinhos. E a batata fica no ponto certinho. Aí você deixa no dourado que você gosta, sabe? Que é a preferência da sua família. E a batata fica no ponto certinho. Tô quase para tirar. Vou deixar só mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo, ó. Mas não gruda, ó. Tá bom? Só que você não pode pôr numa panela muito pequena para um monte de batata, né? Tem que ser um tamanho de panela compatível para o tanto de batata que você tem. Mas olha que belezinha. Ó. Hum, delícia, hein? Eu amo essa batatinha. Fora o cheirinho que fica na casa, né? Ó. Acho que eu já vou tirar. Tem umas que eu tô vendo que já tá bem douradinha. Que aqui é assim. Eu gosto bem douradinha. E o Felipe um pouquinho mais branquinha. Então tem que ser o meio termo. Olha, gente. Fica sequinha. Sequinha, ó. Hum. Escuta o barulhinho. Crocante. Agora eu vou pôr aqui um salzinho. E lemon pepper. Uma delícia batata frita com lemon pepper. Fica maravilhoso. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Segundona gostosa por aqui. Apensoada por Deus. E eu tô aqui me preparando. Esperando dar o horário que eu vou tomar a segunda dose da vacina. É... Ai. Tô aqui. Já quero adiantar todo o meu serviço aqui de casa. Vou chegar lá da vacina. Já vou pegar no serviço. Já adiantei roupa esse final de semana. Tô com uma última máquina que tava de molho de roupa clara. Que eu já vou colocar pra bater. Por quê, gente? Eu tive reação da primeira dose. Falam quando você tem reação na primeira dose e você não tem na segunda. Mas eu vou me garantir. Eu já vou deixar tudo organizado. Tudo arrumadinho. Passar pano. Vou aspirar. Vou deixar tudo em ordem. Porque se amanhã eu não tiver boa, tiver tido reação, eu tô com a casa em ordem e só tenho almoço pra fazer. É isso que eu vou fazer. Então deixa eu terminar aqui meu cafezinho. Aí eu já vou lá tomar a vacina. Né? E aí eu já volto pra fazer serviço. Então é isso. Vim aqui pra dar bom dia e pra contar que eu vou tomar a vacina. Até daqui a pouco. Olha só, gente. Já vou pôr minha máquina pra bater. Ó, tem roupa clarinha aqui. Vou pôr no ciclo longo dela. E no pesado. Porque roupa clara, roupa branca. Eu gosto de bater no ciclo longo. E pesado. Oi, gente. Já tomei vacina, ó. Vocês viram a fila que eu mostrei pra vocês? Mas foi super rápido. Acho que eu fiquei 40 minutos na fila. E parece que já acabou a vacina já. A AstraZeneca. Porque eu tomei a AstraZeneca, né? Parece que já acabou o lote. Então eles não estão... Parece que não estão deixando mais ninguém entrar. Não tenho certeza. Pelo menos foi isso que estavam comentando na fila. Agora vamos pra casa, né, gente? Vamos esperar. Tomara que não dê nada. Em nome de Jesus, não vai dar reação a essa dose, não. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tudo isso pra tomar vacina, ó. Tá uma confusão. O trânsito aqui pra entrar aqui no São Rafael. Pra tomar vacina. Mas parece que acabou. Vamos ver. Oi, gente. Tô lá. Ai, era porque eu fosse meu pijão pra lavar. Ah, caçarola. Esqueci de colocar pra lavar, gente. Gente. Já tomei vacina. Aproveitei que eu tava na rua. Já marquei clínico geral. Já marquei ginecologista. Pra fazer os exames de rotina. Porque faz um tempinho, sabe? Tô meio... Relaxa. Não pode, né, gente? Com os exames de rotina. Essa história de pandemia e tudo. A gente acabou se preocupando muito com o vírus. E esquecendo um pouquinho das outras coisas, né? E, graças a Deus, já marquei ginecologista também. Clínico. Tudo pra setembro. E agora é só esperar. E amanhã eu já vou fazer uns exames de sangue que eu tenho que fazer. Eu já levo pro clínico. Né? E agora eu vou aqui correr porque eu me atrasei mais do que eu pretendia. Eu fui na UBS. Que eu faço... Não tem contênio, né, gente? Então, fui lá na UBS. Só o Arthur tem contênio. Fui lá na UBS e marquei o... Tudo que eu precisava marcar. E lá é mais demorado, né? E agora eu vou correr aqui. Daqui a pouco eu já tenho que buscar o Arthur. Eu quero deixar tudo em ordem antes de buscar ele. Sei lá como que vai ser, né? Eu quero deixar tudo em ordem antes de buscar ele. Eu quero deixar tudo em ordem antes de buscar ele. Eu quero deixar tudo em ordem antes de buscar ele. Vamos lá. 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 Eu tô aqui, terminando de almoçar e vou esperar a energia... Ai, gente. Fui guardar o carro, que tá chovendo umas pedrinhas de granizo e eu já tive uma experiência bem ruim com granizo em 2016, então fui guardar lá. Ai, gente. Vamos lá. Oi, gente. E umas pedra... E umas pedra... Parece que parou, parece que parou. E...